Agora vamos entrevistar o deputado Flávio Nogueira, que está na sua atuação de mandato de deputado federal. Saber como é que está a atuação do deputado, que projetos estão em encaminhamento e como é que ele está visualizando o panorama do Brasil, né, Feitosa e Pedro, né? Exato, exato. A situação toda, como é que o partido PDT também vai se posicionar diante de um quadro de sucessão que está se avizinhando no ano que vem. Vamos começar então falando sobre o mandato. Deputado, como é que está sendo essa experiência em Brasília? Uma experiência num momento tumultuado, né, da vida pública nacional e cada dia lances novos e faz com que nós possamos estar atentos, né? E principalmente a bancada do nosso partido que vem diariamente reunindo para saber até o comportamento de cada deputado, a opinião de cada deputado para que possa estar, na medida possível, todo mundo em bloco votando as coisas que estão por lá passando. A própria Câmara Federal vive um momento bastante delicado, com a possibilidade de afastamento do presidente, essas coisas. E o clímax também daquela votação da repatriação do dinheiro da Suíça. Aliás, a gente não falou sobre isso. Da Suíça não, né, do exterior, qualquer... É, que deve ser explicado bem isso aí, porque é o seguinte, esse dinheiro é os que são lícitos e outros ilícitos. O que se votou foi o dinheiro lícito. Lógico que a oposição... Dinheiro lícito não declarado. Não declarado. Vou dar um exemplo, né, você vendeu um imóvel aqui, não declarou e... Mandou o dinheiro para lá. Mandou para lá. Um exemplo. É evasão de divisas. É evasão de divisas, né. Outra, você tem um negócio lá e você é brasileiro e está trabalhando lá ou construiu alguma coisa e deixou lá o dinheiro. Isso é o lícito. Foi isso que foi votado. Deputado, quer saber do senhor, o seu mandato, particularmente, o senhor está atuando em que, que tem algum resultado... Que comissão o senhor está... Que tem algum resultado aqui para o Piauí. Nós estamos, eu estou lá na Comissão de Seguridade e Família, que também chama-se de Saúde. Estamos muito preocupados. É uma comissão importantíssima, com grandes discussões. A última foi aquela, sobre aquela substância, a fosfoetanolamina, que vocês viram que deu toda aquela confusão. Como é que tem uma substância que já é aprovada em laboratórios, né, contra o câncer. E ainda a Anvisa sequer abriu um processo para ver se de fato aquilo é uma substância que possa diminuir ou estancar a evolução de um tumor. E pelo que isso foi explicado lá pelos cientistas que fazem essa, esta experiência, está muito bom. Então, estamos pressionando lá, nesse sentido, para que é um tratamento caríssimo, com drogas anticancerígenas caríssimas e sem acesso ao cidadão comum. Deputado Flávio, a sua bancada já se posicionou com relação a Eduardo Cunha? Há uma nota do partido pela cassação dele, né. Mas é um, não é pela cassação, pela abertura do inquérito, né. Do ritual que possa deslançar, não é pela cassação, né. Agora, eu acho que ele tem, embora isso vai perdendo aos poucos, a gente sente, mas ele tem uma liderança grande dentro da Câmara, entendeu. É uma liderança mesmo, entendeu. Agora, eu acho só que ele abusou, principalmente agora, no finalzinho da votação dessa repatriação. E na sua visão, por que essa liderança dele? Qual razão motiva essa liderança, essa capacidade de articulação que o Eduardo Cunha tem? Isso é antigo, né. Ele sempre teve um poder... Além do PMDB. E o PMDB, não esquecer que o PMDB é um grande partido, né. Ele sempre ocupou posições chaves com que pudesse estar mantendo essa turma. E o fato de conhecer profundamente os mecanismos de funcionamento da Câmara. Ele é muito inteligente, né. Você vê que toda mesa diretora tem um presidente, de lá tem os vícios, ou o secretário, mas ele bota um especialista. Você pode olhar. Especialista do regimento interno. Ontem ele ganhou uma, né. Entendeu. Para o equivalente no processo que eu tenho. Então ele... Com a permissão dos companheiros aqui, principalmente do nosso... Conhecimento interno de idade, é que o senhor voltasse a explicar um pouquinho mais sobre essa questão da droga do câncer. Porque eu acho que isso... Como é que está essa coisa? E ele fala com propriedade que é médico também, que a gente tem uma... É médico, e isso interessa a população. É um cologista. O remédio está em estágio. Se realmente tem indícios de que... Os cientistas que apresentaram-se ontem, antes de ontem, na comissão lá de Seguridade e Família, eles apresentaram dados. Dados e protocolos, né. Importantíssima de ou regressão do tumor ou estacionar a evolução. E com desaparecimento em metástases. Quer dizer, doenças à distância. Mas isso ainda em animais. Não tem assim uma experiência clínica. Embora já faça, né. Mas sem consentimento da Anvisa ou dos conselhos federais respectivos. Medicina, se for o caso humano, e também dos conselhos de bioquímica e farmácia. Eu vou falar... O certo é que eu, do meu modo de ver, eu concordo. Eu acho que tem que dar andamento. Primeiro, há um grande trouxe da indústria farmacêutica internacional. Que rapidamente mobilizou-se para que essas pesquisas... Inclusive, lá, o cientista disse que foi peitado pela indústria farmacêutica internacional. Para não desenvolver mais esse remédio. Então, eu acho que o Congresso, tanto o Senado e também a Câmara Federal, está agindo corretamente no intuito de que a população possa ter mais esclarecimento. E se for verdade, é um grande ganho para a indústria farmacêutica nacional e a população. E a distribuição de graças. Deputado, eu vou tocar aqui num assunto que não tem relação direta com isso, mas, de alguma forma, tem a ver com a questão da saúde. Que é uma... Se fala muito a boca pequena de que a indústria farmacêutica, ela trabalha nos bastidores, usa a sua força para impedir que descobertas de combate ao câncer se transformem em medicamentos. Como uma forma de, naturalmente, garantir mercado. Quer dizer, já se poderia ter uma solução para muitos casos. Você já ouviu falar sobre isso? E qual é o... Ou é mito. Ou é mito. É mito ou é verdade? Verdade. Essa história. Você sabe que indústria é uma concorrência. Você quer um exemplo? Pois não. Abra uma indústrezinha caseira lá na sua casa, fundo quintal de cerveja. Se ela ganhar popularidade, começar a vender, a Ambeft compra. Ligeirinho. Ligeirinho. Não está explicado. Eu faço campanha. Não precisa mais nada. Eu faço campanha. Não precisa mais nada, né? Compra aí um refrigerante. Faça uma fábrica de refrigerante. Daqui a pouco a Coca-Cola. Se você vender bem, a Coca-Cola vai lá. E quais são as informações? Fizeram isso com o Guaraná Jesus, por exemplo. E com o Guaraná Jesus. A Coca-Cola foi lá e comprou o Guaraná Jesus. O Vigol no Pará era um acordo de oco. Agora tem um refrigerante que está sendo lançado aqui no Piauí. De Caju, né? Do Caju. Que todo mundo está elogiando. Se crescer muito, eles vão lá e... O Vigol no estado do Pará. Outra coisa. Tira de circulação. Primeiro. Tira. Compra, tira de circulação. E assina lá um tempo do acordo para você nunca mais abrir outro. Ah, pensou. Não é assim, não? É verdade. Você vai falar de política com o deputado? É, eu queria saber do senhor o seguinte. Qual, assim... Amizade e partidarismo à parte, como é que o senhor avalia a atuação até aqui do Ministro da Saúde, o senhor Marcelo Castro? Eu acho boa. Ele, o Marcelo, ele é cometido nas suas decisões. Está indo bem ele? Está saindo bem e tem uma... Ele já conseguiu superar aquela... Vamos dizer assim, aquela pisada de bola que ele entrou defendendo a CPMF? A CPMF. Não. Ali foi o seguinte. A CPMF, ela é necessária. Não, assim, duplicada como ele disse. Do jeito que ele defendeu. Eu acho que ali foi com muita ênfase. Quer dizer, agora, porque tudo isso tem que ser discutido? Nós estamos com déficit de dinheiro para a saúde. O que foi que a CPMF, quem inventou isso? Qual foi a ideia? Foi da Dib Jatene. Um homem sério, um grande cardiologista. Mas desvirtuado, deputado. Pronto. Desvirtuado. Era só para a saúde. Inicialmente. Naquela época, eu fui até a favor de que ela fosse extinta. Agora, como está sendo feito agora? Porque agora tudo é amarrado. Está sendo feito diretamente para a Previdência. É rubrica definida. Previdência, que está também deficitária. E uma parte para os municípios. Estados. E Estado. Eu quero pedir permissão, senhores, ao deputado, para a gente falar novamente de River e ao vivo ao Albertão. Já já a gente volta a conversar com o deputado. O Sidney Santos está lá, de dentro do gramado. Aquele gramado onde o Pedro passou o segundo feitosa a manhã inteira. Você está na manhã correta. Ele está rodando. Fazendo um cooper, Deus, ao Albertão. Feito louco. Rapaz. Sidney Santos, ao vivo. Traz para a gente os detalhes do jogo de amanhã. Sidney, a expectativa. Aí, direto do Albertão. Aquele abraço, Tony Trindade. Aquele abraço a você ligado no Bancada Piauí. A expectativa, uma das melhores para o jogo de amanhã. Para a grande final do Campeonato Brasileiro da Série D. Envolvendo as equipes do River e do Botafogo de Ribeirão Preto. No momento, o estádio, claro, está vazio. Apenas os funcionários estão dando ali, ó. Gustavo Henrique Marcel vai mostrar. Dando um trato no gramado aqui do Gigante da Redenção. Para que amanhã os jogadores possam realmente mostrar um grande espetáculo. Para que o torcedor que vai lotar as dependências aqui do estádio Albertão. Possa ver verdadeiramente uma grande partida de futebol. Tecnicamente, taticamente. Entre as equipes do River e do Botafogo. Vale lembrar, viu, Tony. Amanhã o estádio todo ele vai ser tricolor. Tony. Ok, Sidney. Eu confesso que eu não ouvi o que o Sidney falou. Ele me fez uma pergunta? Não. Não, né? Obrigado, Sidney. Amanhã é uma arquibancada riverina. Agora. Bobô não é menino. É, Bobô não é menino. Obrigado, Sidney. Olha, não é a primeira vez que o Botafogo enfrenta o River no Albertão. Esse mesmo Botafogo? Esse, esse Botafogo. No dia 2 de abril de 78, ele derrotou o River aqui por 2 a 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Se for 2 a 1, o River é 2 a 1. O River é campeão, não é isso? Se for 2 a 1, o River é campeão. Pelo menos ele é isso. Foi de 78, ele ganhou aqui do River de 2 a 1. É. Você está com a Copa do Jornal, né? O doutor Sócrates está aqui. Deixa eu mostrar. O doutor Sócrates jogou por ele. Mais esse Pedro, viu? Isso aqui é a história. O juiz, seu feitão da coxa, foi o Manuel Amaro de Lima. Pernambucano. É, o gol do River de Santos ao 19 do primeiro tempo. Sócrates marcou para o Botafogo aos 39 do primeiro tempo. E Arlindo Fazolini deu gol da vitória para o Botafogo aos 37 do segundo tempo. Ah. A renda de 9 mil reais, perdão, 9 mil pessoas, 150 mil reais. E o River jogou a seguinte formação, olha o time do River. É, vamos lá, olha o tempo. Paulo, Paulo, Figueiredo, Vidal, depois Joca, Maris, Cláudio, Zé Lima, Meinha, rapaz. Meinha. Meinha, Derivaldo, que já morreu, fez um gol na vitória de 3. E Edmar, que também morreu em acidente. Nivaldo, depois, que já morreu também. Outro craque. Sima, Jorginho e Santos. Técnico, Manelzinho, que já morreu também. Olha, rapaz, que maravilha. Amanhã o resultado vai ser diferente. Então, no confronto geral, está 2x0 no Botafogo. No confronto está 2x0 no Botafogo. Eu não entendo, ele chegou aqui, tudo aí fica relembrando o derrota. Não, para dizer que amanhã nós vamos... E tem mais novidades sobre o River, não tem? Tem, você joga na loteira esportiva? Rapaz, eu nunca joguei, na verdade. Na esportiva? Não, nunca joguei, mas vi a vida inteira o meu pai jogando. Loteria esportiva, os 13 pontos. Aliás, eu não joguei na loteria, não jogo na nega cena. Loteria esportiva, a cartela de esse próximo. Não sei como é que alguém pode ver, né? Eu sou perigo. Olha a cartela aí, vamos ver. A Lauteca? Olha os jogos aí, jogo 1. Dessa na semana? É jogo 1. Jogo 1, Cruzeiro Esporte de Pernambuco. Jogo 2. Botafogo do Rio e Santa Cruz. Jogo 3. Paraná e América. Jogo 4. Bragantino e Sampaio Correia. Jogo 5. Vitória e Ceará. Jogo 6. Atlético e Macaé. Jogo 7. Náutico e CRB. Jogo 8. Boa Esperança e Bahia. Jogo 9. River e Botafogo de São Paulo. É amanhã, né, Bertão? A loteria dessa semana. Ganhou o dinheirinho. Vamos jogar, Piauí. Coluna 1, né, o River? Coluna 1, né? Faltou só a zebrinha. Coluna 1, né? Mudou muito a Lauteca, né? Ninguém vai falar. Mudou demais, mudou demais. Então, ó, aproveita e joga. E a BHC não soube que está 110 milhões. Eu vou jogar. Coluna 1. 110 milhões. Vai jogar? Coluna 1. Coluna 1, River. Tá certo, então. Vamos continuar com o deputado Flávio. Deputado, e sucessão municipal em Teresina? O PDT já tem definição para isso? Como vai seguir? Eu acho que está cedo ainda, né? Embora não tem como fugir de alguma conversa nesse sentido. Os dois deputados estaduais têm títulos em Teresina e o deputado federal também tem, entendeu? Correto. Então, tem primeiro a ouvir um por um, né? Nós estamos na formação de uma chapa de vereadores que nós queremos aumentar ou triplicar, né? Nós temos só um, que é o nosso vereador Aluísio Sampaio. E eu acho que a partir de janeiro, fevereiro, vamos ver aí quem primeiro dentro do partido quer ser candidato. Eu, a princípio, acho que ninguém vai querer ser candidato e passa então para conversar com outros partidos. Deputado, essa posição do deputado Robert Rios, em sendo ele do PDT e fazer uma oposição rigorosa, isso cria algum mal-estar interno no PDT? Não, de maneira nenhuma. Como é que se convive com isso? Muito bem. Há pouco tempo eu tive com ele, com o Robert Rios, né? Sem problema. O que é que o PDT valoriza? É o mandato parlamentar. É dele, né? Respeita o mandato. Respeita. É você caçar a pessoa. Você chegar e dizer assim, bitolar a pessoa. É evidente que nós conversamos. E conversamos muito. Chegamos algumas vezes a concordar um com o outro e isso é importantíssimo. E muita coisa, às vezes, acontece porque é oposição, às vezes porque no início o outro lado também não queria, né? Então faz com que depois não dá mais certo ser governo, né? Então, quer dizer, nunca deixou de haver conversa, conversação no sentido de uma aproximação entre os blocos e tal. Certo que ele está livre no partido e assim era o que o Brizola queria, né? Uma pessoa que pudesse manifestar o seu desejo. Mas na hora que precisar, ele vota com o partido. Certo, então. Você tem mais alguma pergunta, deputado Flávio? Quer dizer que ele está fechado com... Eu gostaria de saber do deputado Flávio Nogueira, se ele está informado das articulações que estão acontecendo para a formação da chapa do prefeito Firmino Filho de reeleição. Se o senhor foi contatado pelo prefeito, se o PDT... Como é que vai ser a postura do PDT? Pelo que nós estamos vendo, o PDT não terá candidatura própria. Eu acho que o prefeito é mais procurado do que ele está procurando alguém. Entendeu? Como o PDT não gosta de procurar... Ou está lá o PDT, tem a secretaria. Não, não foi procurado. Foi convidado lá para trás, lá para trás, para participar de uma parte administrativa. É uma diferença muito grande. Mas deputado, o senhor acha pouco ainda. O senhor tem a secretaria, o senhor quer mais ainda. É porque vocês pensam que é assim. O senhor não vai apoiar o prefeito, não. Está lá como secretário dele, não vai apoiar. Não é obrigado. Ah, não? É por saber disso mesmo. Não, não é obrigado. Entendeu? Mas o PDT não tem compromisso com o prefeito. Está lá porque... Me parece que o objetivo maior é R. Silva ser vereador. Não era propriamente... Não era o PDT. Para o PDT. Nós não falamos de conversa. Ah, bom. Não, aí está certo. Eu estou falando aqui, não quer dizer que nós não vamos ou não poderemos estar apoiando o Firmino. Até me damos muito bem. Aliás, estamos agora... Mas não foi isso acertado. Não foi isso acertado. Nós não fomos nem ouvindo. É, o Arthur de Paravão é R. Silva. Não está certo. Bom, antes da gente encerrar com o deputado, eu quero só fazer uma pausa mais uma vez. São esses bastidores que às vezes o analista não sabe aí. Vamos já concluir a nossa conversa com o deputado. Eu quero só fazer uma pausa para dizer que o secretário de administração, Franzé, recebeu ontem o título de cidadão Terezinense. Terezinense, é o Terezinense. Ele é filho de onde? Não, não sei. Coloquei uma dúvida no ar aqui. Apertou agora. Agora apertei sem abraçar. Apertou. Mas vamos ver a reportagem, então, que mostra o título de cidadão do secretário Franzé. Francisco José Alves da Silva, o Franzé, é filho de lavrador, o senhor Manuel Damião, e da lavadeira de roupas, dona Joana Alves. Francisco nasceu em Buriti dos Lopes. Depois de sair da cidade natal por causa da seca e de viver em Parnaíba, a família veio para a capital, Teresina, onde Franzé se formou em ciências contábeis na Universidade Federal do Piauí e passou para o concurso de auditor fiscal da prefeitura. Iniciou sua bela carreira, chegando atualmente a ocupar o cargo de secretário de administração do estado do Piauí. Franzé, como pessoa, como amigo, é extremamente admirável, né? Sabe conduzir diversos processos de conciliação, de relacionamento entre, principalmente nós, como gestores, sabe conduzir muito bem, muito próximo, muito amigo, sabe lidar com as dificuldades e, sabe, acima de tudo, nos momentos de dificuldades, superar. O Franzé é uma pessoa incrível, porque é um grande profissional, um grande homem público, um grande gestor e um grande amigo. É uma pessoa com quem eu convivo particularmente. E, assim, ressalto a importância desse título de cidadania, porque ele é uma pessoa, um apaixonado por Teresina. Nós somos quatro imuns, né? Desde sempre a gente cresceu sabendo da vida do papai, como ele, desde sempre, ele cresceu na vida com muita honestidade, com muita humildade, com muito trabalho, muito estudo. Então, eu acho que hoje é um reconhecimento de todo esse esforço que ele teve. Ele trabalhou muito tempo a Teresina para o estado, então, eu acho que hoje é um reconhecimento de todo o esforço e trabalho que ele teve. O governador Wellington Dias e outras autoridades prestigiaram a solenidade na Câmara Municipal. É um técnico, um técnico da melhor qualidade, aprovado em concurso público, no município, na área de auditoria, enfim. É alguém que se dedica de corpo e alma a Teresina, ao Piauí. E, por essa razão, eu acho que é muito merecido esse título que ele recebe hoje e vim aqui comemorar com o povo de Teresina. Quero, na realidade, compartilhar esse título com todas as pessoas que aqui estão nessa terra, que, assim como eu, aprenderam a amar, aprenderam a se envolver, a crescer nessa cidade e, acima de tudo, a ter responsabilidade por ela. Quero compartilhar, quero, acima de tudo, agradecer por esse momento tão importante e feliz. Eu estou muito feliz com esse momento. Bom, então, parabéns ao secretário Franzé, que é filho de Buriti dos Lopes. É do Buriti. Próximo a Parnaíba. Lá na cidade onde teve o maior nepotismo no Brasil, mas não tem nada a ver com isso. É, ele não tem nada a ver, mas foi, isso é um registro jornalístico do Buriti dos Lopes. É, é jornalístico. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com o deputado Flávio, agradecendo a sua vinda, deputado, e querendo saber do senhor qual é realmente a agenda para os próximos dias, o que é que o senhor está já planejando aí como deputado federal em Brasília. Em Brasília? É porque, no final de semana, eu tiro aqui para estar visitando o interior. Eu sempre... É importante, né, Sá? Vou... Visitando as bases. Volto e agora tem, votando agora as PEC, né, os vetos presidenciais, principalmente, que são muitos, e vão ser colocados agora em pauta com as duas câmaras, né, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, que é a Câmara Federal, que forma lá o Congresso Nacional. Obrigado pela sua vinda, deputado Flávio Nogueira. Obrigado. Atenção à bancada Biauí.